Ora bem, é-me muito difícil dizer como é que desenvolvi. Há assim umas pessoas que de vez em quando a gente lê uma entrevista e diz Ah, foi quando eu vi aquele filme terminado que eu fiquei apaixonado por cinema. Não tenho assim uma data, nem um acontecimento, mas acredito que há várias hipóteses que terão contribuído para eu gostar muito de cinema, desde muito novo. Para já deve haver qualquer coisa no ADN que me deve ter levado a gostar de cinema desde muito pequenino. Mas além disso há uma outra questão. O meu pai era pintora e era professora de desenho e eu acredito que esse facto deve ter contribuído muito. O meu pai tinha muitos livros de pintura e de escultura, arquitetura em casa. Eu sempre tive um particular interesse por esse tipo de livros. Eu lembro-me que havia uma série de livros que me apaixonavam imenso e que eu passava os dias desde miúdo a ver os livros. E por outro lado, o meu pai também gostava muito de cinema. O meu pai e a minha mãe iam muito ao cinema. Naquela época, portanto eu nasci em 42, portanto até os meus primeiros 4, 5 anos, eu depois estive em Porto Alegre, eu tinha 7 anos, se não estou em Eiro, e depois estive em Porto Alegre dos 7 aos 15. Aí sim, aí fui muito ao cinema, mas com os meus pais. Ia muito ao cinema também, ou colas ainda dos meus pais. Não havia classificação etária, não havia nada, as pessoas podiam ir ver os filmes à vontade. E lembro-me de desde miúdo ter ido muito ao cinema e gostar muito de cinema. Portanto, deve ter sido esse conjunto de circunstâncias. Depois eu fui para Porto Alegre e continuei a gostar muito de cinema, e depois mais comecei a gostar muito de cinema. e a ter, por exemplo, eu em Porto Alegre, havia dois cinemas, quer dizer, eu passei por três, mas quando eu cheguei havia dois. Havia o Teatro Porto Alegre, que era uma sala típica, antiga, daqueles teatros, teatro com frisas, balcões, aquelas coisas todas, e aí vi muitos filmes. E depois, no verão, havia o Cine Park, que era, durante aqueles dias mais quentes de verão, era uma esplanada, onde as pessoas podiam estar a tomar café, cerveja e ver um filme. Eu ia muito ao cinema, mais ou menos até uma altura em que nasceu a minha irmã. Nessa altura, hoje, meus pais começaram a dividir comigo quem é que ficava em casa a tomar conta da minha irmã. A minha irmã tem uma diferença de mim de 11 anos, e, portanto, eu tinha pai de 11 anos, quando comecei a servir de amaceca umas noites, e os meus pais iam um, e eu ia a outro. Mas, depois de abriu uma outra sala, uma sala grande, estilo monumental, o monumental, na época, funcionou como uma espécie de exemplo, protótipo, para várias outras salas, cineteatros, para várias cidades do país. e uma delas foi, em Porto Alegre, o cineteatro Crisfal. Um dos aspectos, também, que eu me lembro, que desde miúdo me interessou muito, foi os cinemas faziam umas folhas, que era uma propaganda que faziam, que distribuíam pela cidade, não sei o quê, com o nome do filme, umas fotografias, umas frases, não sei, e eu guardava aquelas coisas todas religiosamente. Ainda devo ter em minha casa, não sei aonde, porque aquilo é uma beira funda tão grande, que eu já não sei onde é que estão as coisas, mas, ainda devo ter uma coleção dessas, que eram folhas muito interessantes, e que eu guardava religiosamente. E, a partir para aí, dos meus 12 anos, devo ter sido 12, 13, havia também uns jornais na terra, eu comecei a frequentar, porque eu gostava muito também, desse lado do jornalismo, da escrita, da leitura, comecei a escrever sobre cinema, a fazer umas noticiazinhas pequeninas, mas, apareciam lá, nos dois jornais, em dois jornais da terra, havia a Rebeca, que era o jornal republicano, que era o meu preferido, e havia um outro, que era o distrito de Porto Alegre, que era um jornal, da diocese, mas havia dois padres, um padre e um córno, que nós, que éramos muito amigos de casa, não sei o quê, e eu, estava a fazer, precisamente, também lá, umas coisinhas, na Rebeca, eu já assinava como Laura António, mas, na outra, assinava como o tal, que tinha um pseudónimo, porque os meus pais chamavam-me, quando eu era pequeno, chamavam-me lá, toque, era de Laura António, e o Laura António, ao contrário, é o tal, resulta, era esse o meu pseudónimo, naquelas noticiazinhas, e então, comecei a escrever, muito cedo, quer dizer, eram coisas, mínimas, mas, já era o meu gosto, também, pela escrita, e por escrita, sou o cinema, não só, eu depois comecei a fazer outras coisas, fiz algumas entrevistas, fiz, até fiz entrevistas, a jogadores da terra, porque eu também gostava, de futebol, nessa altura, jogava, como guarda-redes, tanto na equipa, do liceu, como no Porto Alegreles, até que, um frango, terrível, me afastou, dos relevados, porque eu, achei que, não fazia, não devia fazer mais barracas, aquelas, ainda toda a gente, aí, contra o guarda-redes do Benfica, que deu um frango, terrível, porque, achou que a bola, ia passar, ao lado, e não ia, aconteceu a mesma coisa, eu era muito grande, já, naquela altura, e vinha uma bola, pelo ar, e eu fiz assim, com o ar, de que ela, vai passar por cima, não passou por cima, passou no meio, das minhas mãos, e eu fiquei, a partir daí, deixei de ter, veleidades futebolísticas, e pronto, eu acho que, eu, vai para o fim, gostando muito, de cinema, gostando muito, de escrever, gostando muito, de ler coisas, sobre cinema, desde, muito novo, que, comecei também, a ler, tudo o que eu consegui, apanhar sobre cinema, nunca tive, nenhum curso de cinema, na altura, não havia, eu comecei a fazer, comecei a fazer cinema, de uma forma, autodidata, quer dizer, foi, foi ver nos filmes, o que, eu não sou contra, as escolas de cinema, muito pelo contrário, acho que são, um elemento, muito importante, mas eu acho, que o mais importante, tudo é mesmo, ver os filmes, inclusive, na discover, cinema, o mais importante, é mostrar bons filmes, e ver como é que, como é que, os filmes se fazem, vendo os próprios filmes, às vezes, ver um mau filme, também é muito bom, eu, nas minhas aulas, ou durante muitos anos, dei aulas, de cinema, e muitas das coisas, algumas das aulas, que eu dava, era com o Ed Wood, porque, ele tem, tantos erros, que ao ver os filmes, que aliás, são divertidos de ver, ao ver os erros, as pessoas percebem, onde é que, como é que se erra, sobretudo, a nível de raccord, e de, e outras coisas, aquilo tem erros, tem erros, todas as, todas as espécies, e, portanto, eu acho que não, não percebo muito bem, onde é que terei começado, o estado de cinema, mas, desde sempre, me, me, me deu este gozo, acho que, acho que, a influência do meu pai, deve ter sido muito grande, eu sei que, não sabia, era um episódio, que eu não sabia, mas, por exemplo, o meu pai, era professor António Arroyo, nessa altura, em que eu estava em Lisboa, antes de ir para Porto Alegre, e, acho que, muito tempo depois, agora, relativamente pouco tempo, há uns 10, 15 anos, um ensaísta, chamado, já vai, Cervais, fez um livro, sobre a animação em Portugal, e, no princípio, do, no princípio, do livro, há uma introdução, em que ele fala, julgo, que é, que fala da, na sua própria vivência, do interesse que ele teve, também, pelo cinema, e não sei o quê, e ele dizia que, um dos professores que ele teve, foi o Lor Coran, que era o meu pai, que os levava, acho que, portanto, isto é, em 1948, e tal, que os levava, ao Cirema, a ver determinados filmes, que ele achava, que eram importantes, até do ponto de vista, de desenho, pintura, essas coisas, portanto, realmente, deve ter sido isso, pois o meu pai, tinha uma, tinha um gosto, muito especial, pelos enquadramentos, ainda, há pouco tempo, se fez uma exposição, de, de obras dele, e uma das coisas, que eu acho, que o meu pai, era profundamente, moderno, era na, na forma como enquadrava, os motivos, e isso sempre me achou, sempre, também, me levou muito, a interessar, pela, pela imagem, e pela forma como, se pode enquadrar, como se pode, marcar uma, marcar um tema, pela forma como, esse tema, é visto, não é? Pois, esse é um, um lado interessante, também, vou tirar a história, porque eu sempre, gostei muito de cinema, não havia cursos de cinema, na altura, nada disso, e, e eu, quando, quando, quando estava no final, da, do liceu, praticamente, já estava a escrever, uma série de jornais, aqui em Lisboa, sobretudo, a República, a Plateia, e mais um, um, os jornais e revistas, e, eu gostava muito de cinema, mas, meus pais disseram, olha, tu, fazes o que quiseres, mas, primeiro, tiras um curso, porque, cinema neste país, é uma coisa muito, difícil de, assegurar, portanto, o melhor, é teres alguma coisa, sólida, a que te agarrar, precisar, e, depois, podes fazer o que quiseres, e, assim foi, eu gostava muito de história, sempre gostei de história, aliás, tenho mesmo alguns vícios, difíceis de, de classificar, se não, de um ponto de vista histórico, eu gosto imenso de recolher tudo, acho que tudo tem um, um valor histórico importante, gosto imenso de fazer coleções de coisas, e, portanto, no meio dos cursos todos, que eu tinha, que eu podia ter tirado, optei por, aí os meus pais foram, muito liberais, me disseram, pô, escolhe lá o que é que tu quiseres, e fui para a história, e pronto, e fiz o curso de história, correu, razoavelmente, eu, eu gostava de, nunca fui assim, um estudante, muito, muito empenhado, em ser o melhor da turma, mas, fui um estudante médio, dos 14, dos 13, afinal, tirei o curso com 14, afinal, e, e consegui manter, ao lado do curso, uma atividade como, já nessa altura, como crítico, e, a realização é que saiu, muito mais tarde, eu praticamente, comecei a escrever, eu desde que vim de Porto Alegre, de 58, portanto, tinha 15, 16 anos, já vinha com alguma, com um dossiozinho, de coisas que tinha escrito antes, e, sobretudo, quando eu vim para Lisboa, a primeira pessoa, com quem eu, me dei, e comecei a, a escrever, foi na República, onde havia uma página de cinema, era das raras páginas de cinema, que havia, não havia crítica diária, havia uma crítica, digamos, semanal, e essa, e essa crítica, exercia-se, portanto, das páginas, havia uma página, que era do António, do António Lopes Ribeiro, no diário, no diário popular, chamava-se, A Crónica do Roteiro das Ores, que eu estou em erro, havia no diário de Lisboa, também, qualquer coisa, sobre cinemas, ou que era, o Manuel, da Zevedo, que coordenava uma página, também, havia uma na República, com o Batista Baixos, e eu fui falar, com o Batista Baixos, e ele disse, sim senhora, que ele que mandasse para lá, umas coisas, de que ele ia ver se publicava, comecei a publicar, uma série de coisas, na República, e depois, comecei a publicar, na Plateia, que era uma revista, naquela época, que era dirigida, pelo Batista Rosa, e depois, em 62 ou 65, Aham, depois, comecei a, a escrever, em outros jornais, até que espai, em 67 ou 68, comecei a escrever, no Diário de Lisboa, então, uma crónica, que era, uma crítica, mais ou menos diária, que na altura, nunca tinha sido feita, independente, em que nós, eu, era eu e o Eduardo Prato Coelho, e começámos a fazer, uma crítica, que aliás, teve um efeito, muito, espetacular na época, porque, para aí, um mês depois, de nós termos começado a escrever, os cinemas e os distribuidores, que estavam reunidos, numa associação, chamada, CineAson, resolveram escrever, uma carta ao Diário de Lisboa, a cortar com a publicidade, na altura, a publicidade dos cinemas, os cinemas eram importantes, nos jornais, havia páginas inteiras de anúncios, não havia internet, não havia nada disso, mesmo a televisão, só iria começar, estava a começar, naquela altura, e a publicidade era, quase toda ela, sentada nos jornais, portanto, era muito importante para os cinemas, e para os jornais, e eles cortaram a publicidade, ao Diário de Lisboa, com a justificação, de que enquanto estivessem lá, aqueles senhores a dizer mal dos filmes, que eles não continuavam, não faziam mais publicidade, e o Diário de Lisboa, numa altura em que havia censura, ainda estávamos em pleno Estado Novo, em vez de aceitar aquele ultimato, o que resolveu fazer, foi colocar na primeira página, aquela ameaça à liberdade de expressão, e a censura deixou passar, e aquilo foi um acontecimento nacional, sobretudo porque toda a gente aproveitou, por várias razões, por liberdade de expressão, por questões políticas, por tudo isso, e nós começámos a receber, pessoalmente, mas o jornal sobretudo, manifestações de apoio, de toda a gente, e sobretudo os grandes líderes da oposição, que aproveitaram a oportunidade para, e aquilo foi tudo publicado, mais ou menos, no Diário de Lisboa, durante quatro ou cinco dias, o jornal na primeira página, estava cheio de, quer dizer, eu e o Eduardo, de um dia para o outro, passavam a ser heróis nacionais, quer dizer, portanto, tínhamos uma auréola de grandes revolucionários, a única coisa que nós tínhamos feito, era dizer bem ou dizer mal dos filmes, mas, de qualquer das maneiras, isso teve um impacto muito grande na sociedade portuguesa, a determinada altura, a Cine A desistiu, disse, senhora, então pronto, continuem lá a fazer isso, e nós continuamos a dar publicidade, e a partir daí, outros jornais começaram, o Diário Popular, a Capital, não sei o que, começaram também a ter, aquele Diário de Notícias, começaram a ter críticos também, a escrever sobre cinema, e isso houve uma, digamos que houve uma, uma certa revolução nas mentalidades portuguesas, com essa questão, e a crítica nessa altura, tinha um papel incrível, nós fazíamos ou desfazíamos, desfazer era difícil, digamos, ver mal, filmes maus, se eram maus, mas eram muito populares, os populares não nos liam, portanto, também não, agora, se nós víamos um filme, que era pouco conhecido, e que fazíamos uma crítica muito boa, não sei o que, nós conseguíamos, que as salas, e eu tenho uma série de, exemplos desses, muito engraçados, um dos exemplos que eu tenho, a determinada altura, o Berna, exibiu um filme chamado, do Soldado do Soldado Azul, que era um Western, que, de certa forma, era uma, era uma história passada no Oeste americano, mas que, era uma forma de falar do Vietnã, colocando as tropas americanas e os índios, ficando numa situação mais ou menos semelhante, e, realmente, ao fazer a crítica, escrevi mais ou menos aquilo, e, e a crítica teve um certo impacto na altura. Eu lembro-me que, no dia em que eu fui à estreia ver o filme, a sala estava para aí metade, meia, e, dois ou três dias depois, passei pelo Berna, onde o filme estava a ser exibido, e o empregado do Berna, que estava à porta, veio ter comigo e disse, é, você escreveu aquela coisa lá no Diário de Lisboa, e agora, isto aqui são salas cheias, cheias, toda a gente com o Diário de Lisboa, debaixo do Branco. E, portanto, aquilo teve mesmo impacto. E houve outros, houve muitos filmes assim, mas, depois, isto teve um aspecto curioso, porque, há dois anos depois, propunha-se estrear, em Portugal, há um filme chamado, um western também, O Pequeno Grande Homem, The Little Big Man, e o filme foi proibido pela censura, e era um filme que iria para o Monumental, e o senhor, o dono do Monumental, acho que foi falar à censura, a dizer, então, um western, vocês vão cortar um filme de cowboys, e índios, e não sei quantos mais, e que era quase tudo passado a índia, mas tinha também lá umas questões entre índios e soldados e tal, e, então, acho que o diretor da censura disse ao dono do Monumental, pois, pois, é um western, mas, depois, o Laurent Torres vem para aí e dizer que isto tem a ver com o Vietnam, e vocês, pois, não, não, isto não passa, mas acabou por passar com os cortes, e não sei o que acabou por passar, mas, portanto, naquela altura, a crítica tinha mesmo uma determinada força, e essa força, de certa forma, foi criada por esse episódio inicial, mal sabiam eu que estavam a contribuir para aquilo que não me criou, mas, enfim. Eu tinha aqui uma questão em relação, enquanto crítico, eu vi aqui uma questão por a indistência, que era, todo o envolvimento que tinha com a crítica, o cinecomunismo, devia ter conhecido e convivido na altura, muitas pessoas, que eram jovens na altura, e o Laurent António também, viriam a ser sinestres do cinema novo, portugueses, claro. Eu acho que conciliava bem esses convírios que tinham com essas pessoas, e até porque estamos num local que não mata-se dessa época, que é o Café Vá Vá, e foram até rodadas aqui cenas de filmes. Pois, ora bem, essa questão que você coloca, são várias questões. Uma delas tem a ver com este espaço onde nós estamos, que está um bocadinho alterado, mas que se mantém como uma referência do cinema novo português. Isto na época era um espaço maior, além desta superfície que nós hoje em dia temos. ainda havia a outra, que é ocupada hoje em dia por um banco, aqui mesmo ao lado, o café, estendia-se por estas duas dependências. Era um café que tinha qualquer coisa a ver com os bares ingleses, uma atmosfera muito intimista, uma luz discreta, muitos maples à volta, de couro, e eu creio que um pouco porque, um pouco por causa da atmosfera do café, um pouco porque esta zona de Lisboa era uma zona muito moderna na altura, nos anos 50, este café abriu precisamente em 1958, que foi o ano em que eu vim também de Porto Alegre para cá, portanto eu acompanhei praticamente a história toda deste café. E como eu morava aqui muito perto, os meus pais moravam aqui na Avenida dos Estados Unidos, este era um dos cafés que eu frequentava muito, era este um aqui, era um outro lá em baixo, a Granfina, que fica mesmo lá ao fundo da Avenida dos Estados Unidos, para o lado do Campo Grande. Eu vinha muito à noite para aqui, e aqui havia muitas tertúlias, umas tertúlias espontâneas, pessoas que se juntavam à noite, e sei lá o que eu via aqui de tertúlias, era o Cinema Novo, muitos, porque muitos dos realizadores moravam aqui, o António Pedro Vasconcelos, o Seixas Santos, o Fernando Lopes, o João César Monteiro, acho que ainda havia mais alguns que viassem para aqui, mas, portanto, havia realmente um, era um poiso habitual de realizadores, ou de futuros realizadores, porque na altura muitos ainda não tinham começado a fazer nada, começariam a fazer pouco depois, curtas-metragens e tal. e este café, nesse aspecto, tem essa característica, não só em relação ao cinema, havia muito aqui também, grupos de pessoas ligadas à música, havia aqui um elemento agregador, que era o Vilas Boas, um homem que estava muito ligado ao jazz, que era, digamos, uma espécie do guru do jazz em Portugal, e, portanto, muita gente vinha aqui ter com ele, direto de música, mesmo de outras áreas, mas que vinha falar com ele, e havia aqui muitos dos baladeiros, aqueles, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, Carlos Mendes, havia muitos pintores e artistas plásticos, porque aqui ao lado eram os Corocheus, ainda é, onde havia uma série de atelias de artistas plásticos, e, portanto, vinham aqui também, reuniam-se, ou almoçavam, ou jantavam, havia muitos pintores aqui, muitos artistas plásticos, muita gente ligada à publicidade e a certas, à moda, porque este bairro começou a ser, digamos, a ser ocupado por novos habitantes, quase tudo malta nova na altura, nos anos 50, e nos anos 50 começou a abrir-se a novas profissões, que não existiam até àquela altura, e, realmente, a publicidade, a moda, o cinema, a televisão, que tinha começado também por aquelas anos 50 e tal, a TAP, havia imensa gente que tinha vindo para aqui morar, por causa, porque a TAP, o aeroporto também não era muito longe, e, portanto, também era uma forma de estarem perto do emprego, e, portanto, essas novas profissões tinham todas elas uma mentalidade relativamente nova, e eu acho que o bairro de Alvalade e aqui esta zona do Vavá foram muito importantes na mudança de uma certa mentalidade que houve no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Depois também há uma outra coisa, em 1958 também há as eleições do Humberto Delgado que também são muito importantes para, digamos, criar ali uma mudança também no comportamento das pessoas. e eu julgo que tudo isso favoreceu e o Vavá foi uma espécie de centro aglutinadora dessas mudanças todas. Por exemplo, muito do que apareceu aqui também eram os dirigentes associativos das universidades, os jovens universitários, porque as universidades, a cidade universitária era ali, muita gente vivia aqui em lar e que, portanto, porque eram muito perto da universidade e, portanto, também nesse aspecto isto também criou aqui núcleos e eram núcleos mais ou menos de oposição, quer dizer, mais ou menos, digamos, não era muito organizada, eram pessoas que, enfim, não tinham particular estima pelo regime dessa altura e que se iam reunindo e discutindo e que iam, digamos, abrindo também mais o leque dessas dessas personalidades que se iam aqui os juntando e que, de certa forma, foram importantes, muitas delas foram importantes dirigentes do futuro. Quer dizer, sentimos, é evidente que de vez em quando a gente percebia que havia aí umas pessoas, como o café também estava um bocado conotado com a esquerda, havia umas pessoas que de vez em quando apareciam por aí que a gente já calculava que era mais ou menos, mas não, mas as pessoas falavam que havia, praticamente, havia aqui uns núcleos, havia uma mesa aqui que eu frequentava muito, que era com o Manoel Guimarães, o Manoel Azevedo, que era o crítico de Lisboa e que reunia ainda uns professores universitários, uns tipos de publicidade e praticamente quase todas as noites já faziam revoluções, havia sempre aí qualquer coisa quase a reventar-me, não havia depois quase nada, a não ser na noite do 25 de Abril, que foi precisamente uma noite em que eu passei aqui e que saímos daqui para o, para ir para casa às duas ou às três da manhã, porque isto estava aberto até muito tarde, e, mal é, a gente, eu e a minha mulher tínhamos a vermo-me sido há pouco tempo e o Manoel Guimarães telefonou-nos a dizer que tinha havido uma revolução, portanto, de certa forma, nesse dia concretizou-se o sonho de uma série de pessoas que havia aqui. Você, antes tanto, aí na sua pergunta falava de uma outra questão que eu julgo muito importante que é o cineclubismo. Sim, sim, O cineclubismo naquela época era particularmente importante e ativo. Uma das razões porque era ativo era porque infiltrado nos cineclubes estava a grande parte do Partido Comunista a nível de jovens e de menos jovens, mas havia muita gente do Partido Comunista nos cineclubes, que era uma forma de incentivar uma cultura cinematográfica por um lado, mas por outro lado também de tornar as pessoas, consciencializar as pessoas por uma série de problemas sociais e portanto os cineclubes tinham realmente essas duas vertentes importantes. Eu estive numa série de cineclubes, dois em particular onde fui, onde tive um desempenho mais ou menos regular e constante no universitário enquanto eu fui estudante do universitário, ainda que nunca estivesse nas direções, até porque depois na altura, no final dos meus tempos da universidade, o cineclubes universitário ligou-se muito ao MRPP e a pessoas muito ligadas a uma zona que eu nunca achei muito interessante, também nunca achei muito interessante o Partido Comunista, mas quer dizer, obviamente que o Partido Comunista fazia parte do núcleo da resistência e portanto tínhamos que trabalhar em conjunto e isso, por exemplo, foi muito visível no ABC, que foi um cineclub onde eu, aí sim, trabalhei muito, fui dirigente e eu julgo que o papel do cineclubes foi importantíssimo e importantíssimo realmente em dois aspectos, por um lado por uma questão de sensibilização para um cinema de qualidade e, por outro lado, por uma consciencialização de problemas sociais. Nós íamos percebendo, à medida que estávamos dentro do cineclubes, íamos percebendo uma série de questões, tinha o funcionamento, por exemplo, da censura, o funcionamento de sessões, por exemplo, que se organizavam em que apareciam agentes da PIDE, nitidamente, e que havia uma pressão, uma tensão nessas atividades que, obviamente, iam criando novos adeptos da oposição, não é? E, nesse aspecto, eu julgo que os cineclubes tiveram um papel muito importante e eram muitos. Em Lisboa havia... Ah, e depois havia sensibilidades também diferentes, havia o cineclubo católico, que era mais ou menos do cineclubo onde estava o Bernardo da Costa e mais alguns outros chamados católicos pluricistas. Havia um cineclubo também muito importante, também mais ou menos ligado ao Partido Comunista, que era o Imagem. E eu, praticamente, colaborei com esses com esses cineclubes todos, fui convidado para ir fazer apresentações ou colóquios ou coisas assim, houve uma colaboração assim, mais ou menos intensa. Houve uma... Houve uma questão muito curiosa porque grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política e era uma sustentação que tinha muito a ver ou com o Partido Comunista, num caso, ou, por exemplo, até com instituições católicas, por outro lado. Com a entrada da... da liberdade e da democracia em Portugal, digamos que todos os quadros dos partidos abandonaram as atividades dos cineclubes e passaram a ter atividades partidárias mesmo. Portanto, os cineclubes esvaziaram um bocadinho a sua... a sua atividade em função disso. As pessoas tinham reuniões sindicais, tinham reuniões políticas, tinham reuniões... e deixaram cair um bocado a atividade dos cineclubes. Foi pena porque os cineclubes eu acho que têm um papel ainda hoje e talvez hoje mais do que nunca, não de um ponto de vista político, mas de um ponto de vista de sensibilização para um gosto cinematográfico, o que eu acho que era importante. Depois também há uma outra questão. Nós, antes do 25 de Abril, os jovens tinham um grande interesse por cinema, por literatura, por essas coisas todas, e inclusive é também um bocado fomentado pela censura, quer dizer, era proibido ver certos filmes, a gente gostava de ver, o fruto proibido é sempre o mais apetecível, não é? Portanto, eu julgo que hoje em dia os jovens não têm tanta apetência, por exemplo, eu vejo hoje em dia eu faço masterclasses sobre cinema numa série de filmes que têm uma afluência enorme de público, mas é quase tudo pessoas acima dos 50 anos. Eu às vezes, ou várias pessoas, quando eu estou a apresentar, tiram uma fotografia cá de trás, vendo-se a plateia toda até lá à frente, e é um mar de cabelos brancos até lá à frente, com muito poucas exceções, ou seja, eu acho que a Malta Nova está muito desinteressada em relação a questões de cultura e eu acho que isso tem a ver com muitas coisas, porque isso dava para fazer uma entrevista que nunca mais acabava, mas realmente com as televisões que temos e com a educação também que temos e com a educação inclusive ao nível familiar, eu acho que tudo isso pesa muito e tem transformado muito as nossas sociedades, não é só a sociedade por vezes, tudo passa a ser qualquer uma sociedade aí ao nível do Ocidente e ao nível das democracias. do Ocidente voltando aqui aos anos 60, para além de crítico, também foi o meu ponto de organização dos homens de cinema. A turma delas, o estudo, após 70, entre 60 e 85, pode-me falar assim, um pouco, como é que surgiu. Ou seja, isso surgiu, isso surgiu um bocado, portanto, o Apolo 70 era para ser estreado, era para ser inaugurado em 70, foi inaugurado em 71, mas, como eu vos disse, em 68, eu comecei a escrever no Diário Lisboa, eu e o Prato Coelho, começámos a ter assim uma, um grande prestígio por causa daquela história que nos lançou para a Rival, para os acontecimentos. E, entretanto, uma distribuidora que existe ainda em Portugal, que é a Luz ao Mundo, que é a maior distribuidora, na altura, estava-se a transformar na maior distribuidora portuguesa, tinha tido há muito pouco tempo um novo administrador, que era um deputado coronel da aviação, chamado Luís Silva. E o Luís Silva, que era um homem com uma perceção do negócio grande e até aberto a coisas novas e convidou-o para dirigir uma sala que ele iria abrir daí aos tempos, uma sala de estúdio. naquela época havia um grande interesse do público por filmes diferentes, não era só produção norte-americana, eram também produções de cinematografias pouco conhecidas, ou até clássicos relativamente antigos, que eram mostrados. E eu achei que sim, senhora, que era um répto interessante de aceitar-me, desde que eu mantivesse integralmente a minha independência como crítico, porque o que eu achava interessante era realmente dirigir uma sala de cinema enquanto crítico de cinema. Ou seja, mantendo a exigência dentro dessa sala, a exigência que eu tinha nas minhas críticas. e aquilo que, a condição que eu propus era, sim, senhora, eu era totalmente responsável pela sala, mas também mantinha a minha inteira liberdade como crítico. O senhor disse sim, senhora, que isso não estava em causa, e comecei a programar o Após 70, que foi um cinema que teve uma, eu julgo que sem falsas modéstias, teve uma importância muito grande no nosso país. Para já, porque alterou uma série de formas de exploração cinematográfica. Uma delas, por exemplo, nós inaugurámos as sessões da meia-noite, que não existiam na altura. Começámos a ter sessões a partir da hora de almoço, que também não existiam. Até essa altura havia sessões às três, às seis, às nove. E acabava. Nós começámos a ter sessões ao meio-dia, praticamente, a aproveitar aquela zona, o intervalo dos almoços. Começámos a ter sessões infantis também, todas as semanas. Mas isso já existia, quer dizer, simplesmente nós demos uma maior intensidade a esse tipo de atividades. Começámos a ter as sessões à meia-noite, que por um lado eram as sessões meia-noite fantásticas, mas por outro lado também começámos a pôr clássicos à meia-noite, outros estilos de filmes à meia-noite. Todos os dias passava o filme diferente à meia-noite. E depois a programação era uma programação que eu julgo muito exigente, mas com uma característica que é a minha desde sempre. Porque, quer dizer, eu acho que o cinema tem de ser, obviamente, exigente de um ponto de vista artístico e até social, mas também tem de ter público. Ou seja, eu acho que os filmes são feitos para as pessoas os verem. E, portanto, nós procurávamos ter filmes que fossem acessíveis, apetecíveis para as pessoas irem ver. O que não quer dizer que não tínhamos levado, de vez em quando, filmes muito difíceis. Por exemplo, nós, numa altura em que não havia documentários nunca nas salas de cinema grandes, a não ser, sei lá, O Mundo Cão, que era um documentário extremamente aproveitador do mais primário que havia no espectador. Nós, por exemplo, levámos um dos primeiros filmes que se estrearam no Após-70, que foi o Calcutá de Luí Mal, que era um documentário sobre a cidade indiana e que era um documentário magnífico e que teve um certo... Tive três ou quatro semanas na sala e não foi nada mal. Portanto, estreámos o Ílano Terrível, que fez um bom sucesso. Estreámos, por exemplo, filmes de Checo Jová, do Milo de Forma, Os Amores de uma Loira. Estreámos, ao lado, filmes americanos. O primeiro filme americano que o nosso estreá, o primeiro filme que estreou o Após-70 foi o Val do Fugitivo, de um dos proscritos da era Mac Artista, que era o Abraham Paul Onsse, e era um western, e foi escolhido de propósito para eu tentar marcar uma ideia de programação, que era uma programação exigente, mas ao mesmo tempo de público, sem ter preconceito de género, nem nada disso. Eu sempre gostei muito do western, e, portanto, esse filme deu desde logo uma característica àquela sala.